Oi, pessoal! Tudo bom com você? Eu sou Fabielle Bacelar, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você está na série Fazer e Vender, uma série bem especial que eu criei aqui pro YouTube, onde eu ensino pra você peças que são rápidas, práticas de fazer, com acabamento perfeito, que você pode vender rapidinho. Dá uma conferida na peça de hoje. Então, vamos lá, vamos fazer essa peça. Então, vamos pra nossa peça de hoje, que é esse saquinho mais indicado aqui pra gente usar no momento que vai fazer compra, sabe? Tem essa galera aí que tá na onda do diminuir o plástico, né, que é muito legal e quando a gente vai fazer compra no mercado, às vezes pra colocar verdura, fruta, essas coisas, a gente acaba tendo que pegar o plástico, então dá pra você oferecer isso aqui pro seu cliente como uma solução, se ele for, né, tiver esse perfil de cliente. Você tá vendo essa telinha aqui? Ela é bem maleável, é lavável, tá? Não é aquela tela... Ela não é aquela... Eu acho que ela... Eu não sei o nome dela, tá? Eu não sei se você vai achar ela como tela vôlei, mas eu tô achando ela mais macia do que a tela vôlei. Então, é bom você dar uma olhadinha na loja que você for comprar. Tô com dois pedaços aqui de 40cm por 55, vai ficar um tamanho bom. Você pode diminuir também, né, fazer kits pra vender vários saquinhos, enfim. É uma peça que você pode fazer pra você mesma, que você pode vender, né, e aí tudo depende do seu nicho de atuação, tá? Então, vamos lá pra máquina pra gente poder fazer essa peça. Aí, os dois pedaços de 40cm por 55cm, e aqui eu tô usando duas cordinhas de nylon de 1,10m cada uma, tá? Então, vamos na máquina. Primeira coisa, vamos pegar aqui um lado só e vamos fazer uma costura por onde vai passar aquela cordinha. Então, você vai dobrar... Vou passar... Antes de dobrar, vou passar um zigue-zague aqui nessa ponta, tá? Passar o zigue-zague, dá uma desenrolada, ela vai ficar mais ou menos enroladinha assim, ó. Não tem problema. Vou passar um zigue-zague nessa pontinha pra depois eu poder dobrar e passar uma outra costura. Passei a primeira costura, agora eu vou dobrar aqui, ó, deixando um espaço que dá pra eu passar aquela cordinha, tá? Então, aqui ele vai ficar com 2cm e eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui. Pode ser zigue-zague ou pode ser a costura reta. Eu vou passar a costura reta, tá? Ó, ela vai ficar assim. E aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou fazer e aí a gente continua o vídeo, tá? Pronto, ó. Fiz nos dois, tá? É até difícil saber o que que tá pra fora e o que que tá pra dentro aqui. Mas aí, você identifica, coloca aqui frente com frente, né, o lado de fora. E aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura aqui nessa lateral com o zigue-zague, mas deixando essa parte aqui sem costurar, tá? Que é por onde vai entrar os fios de nylon. Então, vai arrumando aqui, ó, e vai passar um zigue-zague ao redor da sacola todinha, tá? Então, começando a partir daqui. Faz aqui. E aí, você vai, faz o zigue-zague, toca a ficha. E aí, você vai fazer o zigue-zague, toca a ficha. Como essa peça, ela é um pouquinho mais chatinha de mexer, o que que eu vou fazer? Costurei uma lateral, agora eu vou vir costurar a outra pra depois fechar o fundo, tá? Porque pode ser que a gente precise acertar alguma coisa. Então, é melhor esse fundo ser deixado por último. Então, aqui, vou pra outra lateral agora. E a gente continua daqui a pouquinho na hora de acertar esse fundo, tá? Tá? Agora sim, costurei as duas laterais, ó. Não precisei acertar, mas como ele é bem chatinho, né? Não é chato, ele é muito maleável. Então, achei melhor fazer dessa forma, tá? Você fica, fica se acontece. Se você quiser costurar de um lado, o fundo, depois a lateral, você decide. Mas eu preferi fazer dessa forma. Finalizei a costura, até vim aqui, ó, dar uma puxada, né? Já que vai carregar peso, tipo, batata, sei lá. E tá firme, tá? Se você tiver overlock, isso aqui, tipo, vai ser muito rápido pra você fazer. Então, eu não vejo necessidade de colocar uma outra costura aqui. Mas testa aí na sua máquina, se você ver que tem necessidade, faça, né, uma segunda costura. Agora, eu vou pegar aqui meu passador de fita e elástico e vou passar a fitinha junto com vocês pra gente finalizar essa peça. Certinho, já desvirei aqui a peça. Tá vendo que essa parte aqui tá maior? Então, a gente vai recortar, tá? Pra ele ficar aqui, ó, rente. Como foi feito o zigue-zague, não vai correr o risco de desmanchar. Então, vem aqui dos dois lados, corta esse excesso. E aí, a gente vai pegar isso aqui, ó. Eu queimei a pontinha com o isqueiro, tá? E vamos pegar uma, usar aqui esse passador de fita. A gente vai dar a volta inteira e sair pelo mesmo lado. Então, eu entro por aqui, saio por aqui, tá? Então, tem que fazer isso pra poder dar certo nossos esquemas aqui. Virei a telinha da câmera aqui pra conseguir passar pra vocês. Você pode, com cuidado, né, fazer isso. E é legal porque aí não corre o risco do fio se perder aqui dentro. Depois que você foi de um lado, ó, dá um nó aqui, tá? Pronto, um lado já foi, ó. Tá vendo? Ele não sobra tanto, pode até diminuir, se quiser. Agora, a gente vai vir aqui para o outro lado. Pode usar grampo de cabelo, pode usar outras coisas, tá? E aí, a gente vai dar a volta inteira aqui também. Pronto. Dei um nozinho aqui. Com isso, o que a gente consegue aqui, ó? A gente consegue puxar, tá vendo? E até pra carregar, se você não quiser pegar a sacolinha do supermercado, você consegue carregar várias sacolinhas por isso daqui. Eu vou diminuir só um pouquinho. Eu acho que não precisa dela assim tão grande. Então, em vez de um metro e dez pra esse tamanho de sacola, dá pra você usar 90 centímetros, tá? Então, eu vou diminuir bastante aqui, ó. Pra ela ficar bem rente. Vou cortar e queimar a pontinha de novo. Tinha colocado muitos, né? Um tamanho bem grande aqui de fio, não precisa de tanto. Ó. Esse tamanho aqui vai ficar legal, dá pra abrir e fechar. Deixa eu pegar o isqueiro. Ó, esse isqueiro aqui, gente, é legal que você consegue trocar o isqueirinho aqui dentro, tá? Eu gosto de usar ele, é da marca Bic, então eu consigo facilitar aqui, ó. Queimar a pontinha. Queima na parte azul, tá? Pra não ficar preta aí o seu... Sua coisinha. Pronto. Ó, diminuiu um pouco a alça e funciona super bem. Saquinho de verdura. Aí da série Cozinha Linda. Está pronto, tá bom? E aí, aquele negócio. Você escolhe o que você quer fazer. Você pode fazer de vários tamanhos. Eu faria mais umas duas aqui desse tamanho. E algumas menorzinhas. Pra poder ir no mercado e comprar sem precisar usar plástico. Tem todo um movimento que está acontecendo em relação a isso. São pessoas que têm, né, condição, uma condição um pouquinho melhor aí, normalmente, da classe A, classe B. Enfim, classe média alta. E é uma galera que, às vezes, procura esse tipo de produto e não encontra. E você pode acabar oferecendo uma solução pra ela. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E aí, gostou da peça de hoje? Então comenta aqui embaixo. Hashtag fazer e vender. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com as suas amigas que também gostam de costurar. E ativa a notificação. Assim, da próxima vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube, ele vai te avisar. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.